Fala Família Azulina do Tudo Nosso, Nada Deles. Pois é pessoal, vamos falar hoje do nosso adversário de terça-feira pela segunda rodada da Copa do Brasil. O CSA Lagoano, nosso adversário também no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Como vocês podem ver na tela de vocês, o CSA terminou a Copa do Nordeste, ainda pouco na fase classificatória, em quarto lugar. O CSA se classificou ali no Apagar das Luzes, em uma chave onde tinha como adversários Fortaleza, Vitória, Autos, ABC, Salgueiros, Posto Recife e Botafogo. O CSA empatou fora de casa, ainda pouco, em 0x0. Pelo que a gente pode ver aí, adversários de potência no futebol nacional, assim também como adversários que estão embaixo hoje em dia. Como potencial, a gente pode falar aí do Fortaleza, Série A, Exposto Recife, podemos falar aí do próprio Vitória. Porém, adversários que estão inferior, Autos do Piauí, ABC, Salgueiro e Botafogo da Paraíba. Ou seja, uma chave mais ou menos qualificada, onde o CSA, na minha visão, deveria se qualificar em uma colocação melhor e não passar todo esse sufoco. Como vocês podem ver, até o Autos do Piauí conseguiu ficar na frente da equipe alagoana. Vejo muita gente temer o time alagoano, falar que é favorito no jogo. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma, pessoal, porque, pelo que vocês puderam ver na Copa do Nordeste, um breve resumo que nós fizemos, é um time que obteve duas vitórias, cinco empates e uma derrota. Marcou dez gols, sofreu nove, ficou com saldo de uma bola. Acredito que deveria terminar numa posição melhor. É um time que, assim como o Remo, sofre muito na zaga. Tinha um jogador no qual agora foi colocado no banco, Fili Milon, como vocês podem ver na tela. As redes sociais do clube, os torcedores vinham fazendo aí uma manifestação de fora Fili Milon. Fora, fora, todos os jogos, sem exceção. E o treinador ainda insiste com esse cidadão. A torcida do CSA aí, um pouco com raiva do jogador, pela parte técnica do jogador, parte tática também, no qual o time sofria muitos gols. Assim como nós temos o Freds, né? Eles têm o Fili Milon, porém, o time contratou o Matheus Felipe junto ao Juventude do Rio Grande do Sul. E já estreou hoje, ao lado do Lucan, ou seja, é menos um problema que o CSA terá para o confronto de terça-feira contra o Clube do Remo. No campeonato local, ou seja, no campeonato alagoano, o CSA se encontra atualmente na segunda colocação. Como vocês podem ver, tem CRB, Desportiva Aliança, CSE, Murusi, Jacioba, Curulipe, Asa e Céu. De todos esses clubes aí, o único que ainda consegue bater de frente, tecnicamente, financeiramente, é o CRB, que é um clube de série B, né? E que está na primeira colocação. O CSA faz uma campanha boa no campeonato estadual, são cinco jogos até agora. Três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Praticamente uma supremacia total, ficando só atrás do CRB, com 16 gols feitos e três levados. Um saldo de 13 tentos, 73,3 de aproveitamento até agora. Pois é, pessoal, esse foi nosso resumo do CSA, nosso adversário, que vai completo contra o Clube do Remo. Está aí na imagem também para vocês. Eles irão com Darley, provavelmente o time Darley, Norberto, Lucão e Matheus Felipe, que chegou junto à Juventude, como falei ainda há pouco, e Vitor Costa no lateral esquerda. Marquinhos, Silas, Gabriel no meio campo, no ataque Marco, Túlio, Della Torre, o artilheiro da equipe com cinco gols, no campeonato estadual e um na Copa da Nordeste. Seis gols, seis tentas até agora. E Rodrigo Pimpão. É um time que joga muito parecido com o Clube do Remo, no 4-2-3-1. Com a bola e sem a bola, faz um 4-5-1. Marco Túlio e Rodrigo Pimpão recompondo, assim como o Dioguinho e o Wallace faz no Clube do Remo. Ora, Lucas, Tocantins, acredito que irá jogar na terça-feira. Então é um sistema parecido, com técnicos que propõem jogo de forma do meio para o ataque, porém é um time que deixa brechas no seu setor defensivo. Tanto Norberto quanto Vitor Costa, são laterais que sobem muito. Tinha ali o Cacanadio Aquiles, né? O zagueiro, que eu falei ainda há pouco, porém o Matheus Felipe foi contratado. Por ora, deve resolver tecnicamente, porém, taticamente, talvez não esteja entrosado em incluo o campo, porque só fez uma partida contra o Sampaio Corrê ainda há pouco. Então, pessoal, é isso aí, tá? Do CSA. Infelizmente, não podemos colocar vídeo de alguns jogos deles na Copa da Nordeste Estadual por direitos e imagens. Poderíamos sofrer sanções aqui do YouTube. Mas acredito que tenha dado para vocês entenderem como o CSA deve vir contra o Clube do Remo e o que o Remo deverá tomar de cautela e de providências no ataque. Tá, galera? Então é isso aí. Vamos esperar que a zaga do Clube do Remo esteja expirada. O CSA tomou providência, contratou um zagueiro e o Remo, infelizmente, não fez isso. Acredito que a direita já esteja sabendo do risco que está correndo. Assim como o Bonamigo também, né? Já que falou que está chateada. Após o jogo contra o Independiente no Campeonato Paraense, num empate de 2x2, onde o Remo poderia ter saído vencedor, porém, duas falhas da zaga, né? Principalmente aí do Fredson, que já é recorrente nas falhas. Rafael Jansson também não fica muito atrás. Mas, enfim, então se a zaga esteja menos atrapalhada, um pouco mais atenta e o meio campo com ataques laterais esteja tão eficiente quanto os outros jogos. Então, galera, é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente vem com mais vídeo falando de outras coisas. Compartilhe, curtam, tá? Comentem embaixo. Não esquecendo que o canal está com um pensamento, vamos deixar nos comentários... Vocês podem deixar nos comentários. Colocaremos também uma enquete de fazer como o Mupro fez e está fazendo com o Clube do Remo. Vocês que acompanham videogame, gostam de séries de FIFA, o canal está pensando em fazer também um, tá? Com o Clube do Remo, somos paraenses, né? E vamos tentar aí estudar a proposta. Mas depende de vocês, se vocês acharem viável, deixem nos comentários, tá? Que a gente vai analisar e ver como a gente pode fazer, já que é algo que dá muito trabalho, mas seria satisfatório. Até porque o Clube do Remo está na Série B e seria muito legal a gente fazer isso. Se der certo, a gente posta na segunda-feira já um amistoso entre Remo e CSA no FIFA. Beleza, galera? Então, abraço, fiquem com Deus. Tudo nosso nada deles. Valeu, galera!